Música Um dia eu tive a ocasião de ser seu passageiro Subi pela vontade de pisar em sua boleia Para sentar-me no brilho do seu assento Pelas vontades pequenas que temos quando meninos De ver por dentro como se movem as coisas Bom gente, subam a bordo Vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje Na verdade não lembro quando comecei Nunca tive interesse pela literatura Eu sou parte dessa narrativa Nascido na Argentina Mas de família irlandesa E me familiarizando com o mundo através da literatura Para mim na minha vida Não me imaginaria como seria minha vida sem leitura Como se fuera de lata A luna entre os fijos ross Delante de ela ilumina A florecita a sua cor En unha de esas esquinas, esquinas Respira junto a un flor de amor De florecitas celestes Está aí o psicanalista e filósofo Professor Alfredo Culleton E as cunhas argentinas do Chamamé Cunhá E a gente começou o programa de hoje com essa fala Com esse trechinho de poesia Tão bonito do Jorge Sosa, argentino Em que ele fala da curiosidade Da criança, do menino, pode ser Mas é quase impossível que essa curiosidade Em alguma medida, de alguma forma Não nos acompanhe a vida inteira Será que essa curiosidade de ver como as coisas funcionam de dentro Eu me lembro sempre daquela criançada Que desmontava os brinquedos antes de qualquer outra coisa Eu não era bem assim Minhas curiosidades eram um pouco diferentes Mas eu reconheço bem o que está dizendo Jorge Sosa Curiosidade A gente abre o programa com este excerto Com essa pequena poesia Para falar justamente sobre curiosidade E a curiosidade associada ao conhecimento Associada à paixão A paixão por este conhecimento Que são temas deste Que nos dá o prazer de estar conosco hoje Professor Alfredo Culleton Que prazer ter o senhor aqui Muito obrigado Demetrio pelo convite Fico muito honrado de estar nesta casa Na TV TV de todos os gaúchos E O ser humano pode que seja um animal racional Pode que seja um animal político Pode que seja um animal de todo tipo Mas certo, certo que o caracteriza a curiosidade E essa curiosidade O móvel faz acordar de manhã Trabalhar, buscar, pão de cada dia E bom, a literatura é um lugar Por excelência Para encaminhar esse gosto Pelo que está por trás Por aquilo que não aparece de primeira É interessante como uma coisa que é tão humana Que é um sinal de humanidade Também é uma coisa tão identificada no animal As pessoas que lidam, por exemplo, com cavalos Dizem Não há como trabalhar com cavalos Sem explorar a curiosidade do cavalo Até uma imagem Extremamente desagradável Mas necessária Como os caçadores usam A curiosidade dos animais Para, enfim Para caçar Para conseguir que eles se aproximem Ou seja É um dado da condição natural Da condição de ser vivo, talvez São coisas São assuntos de dar água pela aba da carona Que a gente trata aqui Porque está falando com um filósofo e psicanalista Acho que são duas áreas De uma maneira muito específica Tratam com esse tipo de inquietude Como preferem dizer as pessoas que falam espanhol Eu gosto muito dessa palavra inquietude para isso Mas também porque a gente trata de uma figura Que certamente foi um grande curioso a vida inteira E assim foi definido por algumas pessoas E a sorte é nossa Que é o Jorge Luiz Borges O senhor tem um trabalho específico sobre Uma obra, uma pequena obra De Borges A partir da qual o senhor Faz charlas Faz material de cursos De aula Tanto na área da filosofia Quanto da psicanálise Fale um pouco desse trabalho Desse autor Desse curioso aí Deixa eu te contar antes No campo Deciam que tinha que cuidar Atravessar um campo Porque quando tinha muita vaca Porque a vaca É um bicho muito curioso E aí ele vai chegando perto Vai chegando perto E os detrás querem olhar E eles vão empurrando E tu acaba sendo pisoteado Essa era a ameaça que tinha Mas voltando ao Borges Bom, a curiosidade de um cego É dizer Se duplica Se multiplica O fato do Borges Ser cego O deixa ainda mais curioso Curioso O fato dele Ser de uma família Na tradição materna dele Língua inglesa De ter gente Nas guerras de independência Dentro da sua Ancestralidade E um homem Que é de uma curiosidade infinita E essa curiosidade Pelo detalhe Essa curiosidade Pelo sem fim Ele estende Em toda a sua obra literária Mas tem um livro Que é São sete conferências Que ele dá Já velho Cego Já notório Um homem Já cultivado Digamos Está com quase 70 anos Num teatro Em Buenos Aires Não me lembro Se é o teatro Alvear E ele dá Sete conferências Sete noites Teatro cheio Assim 1800 pessoas E Ele entra Cego Sentam ele Diante de uma Escrivania Mostra onde Que está a água E ele começa A falar De sete Temas Que são Se as paixões Entre elas A divina comédia As milha e uma noites O pesadelo A cegueira A cabala Bom Uma série De Títulos Todos Vinculados A questão da curiosidade Bom Tem um Sujeito importante Desconhecido Que se chama Mangel Que Que era leitor Para Borges Quando Borges Fica cego Ele continua Tendo relação Com a literatura A través de leitores Já não pode ler Tem quem leia Para ele E este Mangel Escreve um livro Que se chama História de curiosidade E E bom Destaca O Borges E o Mangel Destaca O Borges Esse Esse cuidado Que ele tem Por estudar Aqueles que foram Mais curiosos E o Dante É um dos sujeitos Mais curiosos Que nós temos Na história Da literatura E Bom Podemos dizer A mesma coisa Do Shakespeare Podemos dizer A mesma coisa Do Homero Podemos dizer A mesma coisa Das Mil e Uma Noites É preciso Ter bastante curiosidade Para ir até o inferno Ver como é que funciona Se o Dante For um Um exemplo Tem uma coisa curiosa Já que nós estamos falando Em acepções Do curioso Quando a gente Conversou Antes De fazer Esse encontro Enfim Quando O Alfredo Culleton Me disse Que essa seria Uma temática Que ele gostaria De tratar Eu fui procurar No Borges Fui relembrar No Borges Quando ele fala Em curiosidade E ele não fala muito Ele usa a palavra Curioso Mais no sentido Que eu usei agora Estranho Olha Eu vou dar um dado Curioso Ele não usa Essa inquietude Essa vontade De conhecer De saber Ele não fala Tanto nisso Mas ao contrário Ele é definido Assim por muita gente A Maria Kodama Puxa Se alguém o conhecia Diz Ele era um grande curioso Ele até o final Foi um grande curioso Esse manga Ele também A mesma coisa Diz A curiosidade Era um dado Fundamental Na vida dele Ou seja Dá a impressão De ser algo De ser algo Ainda mais natural Mais da fibra Dele mesmo E isso aparece Num texto Como esse Numa maravilha Dessas Imaginem É um texto De uma fluência E de uma beleza Incrível Ditado Dito Quase de improviso Claro que estudado Mas por alguém Que nem enxerga Não tem um recurso Ali pra buscar Uma frase Ou algo assim Esse Borges Curioso Onde é que tu Encontras ele Onde é que tu Encontras o Borges Com fome De conhecer Descobrir Coisas novas Me parece que Os autores Se conhecem Pelos seus amores E O grande amor Do Borges Em termos Literários É o Dante E ele diz Só tem um livro Que não dá Pra deixar De lado E não dá Pra se privar Do luxo Do prazer De ler Que é A Divina Comédia Nós achamos Um pouco cansativo Um pouco difícil Mas é interessante Ver como A Divina Comédia Está impregnada Na nossa cultura Nós temos Todo mundo sabe O que significa Mandar alguém Pro Quinto dos Infernos Sabe Todo mundo sabe O que é esse tal De Quinto dos Infernos Mas os infernos São nove Por que mandar Pro Quinto Manda pro Nono De uma vez O que tem Esse Quinto dos Infernos Bom Esse Quinto dos Infernos Pode estar rapidinho Mas O Quinto dos Infernos É o lugar dos raivosos E o Raivosos E o Raivosos Está condenado O que significa Do Inferno Do Inferno E o Raivosos O Raivosos E o Raivosos E o Raivosos Sobre as Mil Psicanalista Psicanalista Depois Um cara Que vem da Argentina Numa trajetória A tua Enfim Como é que tu te cruza É uma espécie De pré-inferno Certo? Antes de entrar no inferno E antes de entrar no inferno Ele encontra um povarelo ali Desde Aristóteles Os antigos gregos Aqueles Cleópatra Etc Mas encontra Duas almas Boiando E pergunta pro vigílio Quem que são esses dois? Os outros ele já conhecia Ele quer saber quem ele não conhece Os que não são famosos Os que não são famosos E chama Diz o vigílio Espera um pouquinho aí Quando chegar mais perto Tu pergunta E são Um casal de amantes O Paolo e a Francesca Que depois vão ser representados Pela literatura E pelas artes Renascentistas Os montes O Rodin vai fazer E ele quando encontra Pergunta O que que eu trouxe aqui? Por que que vocês estão aqui? Bom Nós Estamos lendo E Então Parece que Ela está Cocunhado E estavam lendo E nessa leitura Ele se apaixonam Um pelo outro E O marido descobre Mata os dois Para onde que vão? Para o inferno Porque essas coisas não se fazem Para o inferno Mas não pode estar no inferno Porque no inferno Não há lugar para o amor Magnífico Está fora Então mandar para o céu Também não dá Está em uma espécie De pré Inferno Mas estão juntos Que é o que O Borges diz Bom Isso é o que o Dante Queria com a Beatriz Que nunca conseguiu Mas ficar eternamente juntos Sem Nenhuma possibilidade De separação Que é o que os amantes Querem E o Dante vai perguntar Não vai perguntar Onde que foi? Por que que foi? Sentiu culpa? Não resistiu? Sabia que estava errado? Não sabia? Todas essas perguntas Não são de curiosidade do Dante O Dante vai perguntar Qual foi o exacto momento Em que o suspiro Já não se aguentou Em que o suspiro Se tornou beijo E Bom Digo Essa curiosidade do Dante De querer conhecer assim O ponto Fundamental Do amor Que é a passagem Do suspiro para o beijo Me conta Do apaixonamento Não da culpa Não do delito Do delito Essa é a parte que interessa Bom Digo Eu tenho Saído Meio novo Da Argentina No final De 70 E cheguei aqui Muito novo Fiz toda a minha formação Aqui E bom Sobrevivente Revivente E Bom Essas histórias Aqui Fiz o meu caminho Na filosofia Depois Na psicanálise Sempre Entendendo A psicanálise Como aquela possibilidade De nos aproximar Aquilo que não aparece À primeira vista Ou Que aparece À primeira vista Mas não se vê De tão evidente Não se vê Que o que move As pessoas São as paixões Que o que move As pessoas São outros Valores Interesses Se desejas Que nós Que estamos aí Na primeira linha Tu me disseste Sobrevivente Tu nos disseste Sobrevivente Revivente E Quando a gente Combinou aqui Esse encontro Eu perguntei O que tu gostarias De ouvir E tu me falasse O nome de uma autora Maria Helena Walsh Maravilhosa autora E eu Sem que a gente Tivesse falado nisso Pensei numa música Muito conhecida dela Que tem tudo disso Do sobrevivente Revivente Desse ciclo E desse cíclico E Quero cantá-la pra ti Pra todo mundo Tá aqui Tá aqui a guitarrita Pra isso Tantas vezes Me mataram Tantas vezes Me mori Sin embargo Estou aqui Ressuscitando Gracias doi a la desgracia E a la mano con puñal Porque me matou tan mal E segui cantando Cantando Al sol Como la cigarra Depois de um ano Bajo da terra Igual que sobrevivente Que vuelve De la guerra Tantas veces Tantas veces Me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro Fui solo Y llorando Hice un nudo En el pañuelo Pero me olvidé Pero me olvidé Que no era La única vez Y seguí Cantando Cantando Al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve De la guerra Tantas veces Te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches Pasarás Desesperando Y a la hora De la ufragia Y la de oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando Al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve De la guerra Que bonito, Demetrio Aí vai, sobreviventes todos, né? Reviventes todos Bom, aí entramos num lugar interessante Que é outra das paixões do Borges Que são as mil e uma noite É dizer As mil e uma noite Vocês conhecem As personagens, né? A lâmpada de Aladim Alibaba Simba Tem uma série de coisas Mas essas são Pequenas histórias Dentro De uma grande história Que é a história Desta Jerezade Que uma mulher Parece que O sultão Foi traído Por uma mulher E ele Diz Não confio mais em mulher Aí todas as noites Ele tinha que ter uma mulher nova Que de madrugada Ele mandava matar E E esta Jerezade Consegue Passar mil e uma noites Renovando Uma história E revivendo Sua própria Sobrevivendo A sua própria morte Numa narrativa Aí essa proximidade Com a sicanálise Digamos Com cada sessão Se renova A vitalidade E Com a nossa história Latino-americana Olha o que já levamos De porrada E cada dia Há uma narrativa nova Há um recontar-se Há um poder Historiar-se novamente Resgatar uma coisinha aqui Outra ali Uma epistemologia Uma palavra Uma letra E isso que você faz Todo dia Às 13 horas De segunda a sexta E agora está fazendo Neste domingo Várias edições É preciso E Fico pensando Que aí também está presente Algo Algo muito forte No sentido da oralidade Porque ele também Se dedica a falar Na oralidade Se a gente pensar Que um Sócrates Dizia Ih, esse negócio De linguagem escrita Estou preocupado com isso Nós vamos acabar Perdendo a memória E isso aproxima Um Sócrates De um indígena De hoje Um Yanomami Que diz a mesma coisa Eu não confio Em coisa escrita Nós temos as coisas De memória E esses relatos Ao longo de séculos Das mil e uma noite São orais São oralidade E ele busca isso também Nos contos dele Nas coisas de gaúchos Naquelas coisas Mais borgianas Que nos vem na cabeça É Sim, são coisas E aparentemente Sem pena e cabeça Gênios Tesouros Portas Segredos Mistérios Aparece muitíssimo Assim Nas mil e uma noite Bom, as próprias mil e uma noite O Borges vai dizer Bom Eu não li toda ela E parece que há Uma lenda Árabe Que diz Ninguém leu As mil e uma noite Completa E é incrível Porque isso vai bater Lá com o livro De areia Que não tem fim Nem começo Como ele é influenciado Por essas coisas Assim como Aquelas imagens Que vão aparecer No sonho No pesadelo O labirinto O espelho Alfredo Culleton A gente poderia fazer Quantos e quantos Programas Aqui hoje E vamos fazer Vamos ter que fazer Vamos continuar Não há com esse relato Por hora A gente tem aqui As nossas limitações Temporais Mesmo que elas pareçam Tão pouco Para assuntos como esses Para obras como essas Mas mais uma vez Um prazer enorme Te ter aqui O que tu quiseres dizer Para as pessoas Para te despedir Que a literatura É uma fonte A literatura E a música As artes Em geral São fontes Enormes De esperança São portas Ao nosso alcance Estão Na mão Assim Pode Passear de bolso No ônibus Em qualquer lugar E E nos abrem A um mundo Aparentemente Fantasioso Mas cheio De esperanças E de utopias Assim há de ser E graças A A difusores A um trabalho Talvez ele ache Exagerado Esse termo Mas um trabalho Apostólico Dessa cultura E dessas narrativas Como que faz O professor Alfredo Culleton A gente vai fazer O nosso intervalinho De sempre Mas antes Vamos cevar a palavra Aqui tenho Por exemplo Uma excelente Enciclopédia italiana A Garzante Tenho duas edições Da Brockhaus Alemã E uma edição Da britânica Gosto muito Acho que é a melhor leitura Para um homem Ocioso E curioso Como eu Infelizmente Perdi a vista Continuo a escrever O que mais posso fazer É que não gosto Do que escrevo Nesta casa Não encontrarão Um só livro meu Porque quem sou Para ficar ao lado De Euclides da Cunha Camões Ou com Montaigne Não sou ninguém Continuo a adquirir livros Porque gosto De estar rodeado Por eles Como quando era menino Já que minhas primeiras Lembranças São de livros E acho Que minhas últimas O serão também Mas como quandores Amém A trisão Ou comenta Amém Toda que Toda que Toda que Toda que Chámame para bailar zapateado E mostrar aos puebleiros como se baila no pago Saca a dama paisano, passeala por la cancha Mientras tima o acordeón de los músicos de la bailanta Falciando e ao compás, dale uma volta ao revés Um corte a direita se se baila e chama-me Dale uma volta ligera, que flamengo Um bacha, que flamengo a polleria, a polleria de la dama Pon a dama ao costado e te vas escudeñando Mientras a dama taquea e ao compás vai contestando Zapatea dando vueltas, dale una hacia o revés Para que todos comprendan como se baila e chama-me Falciando e ao compás, dale uma volta ao revés Um corte a direita se se baila e chama-me Dale uma volta ligera, que flamengo a polleria, a polleria de la dama Um frasco de água de cheiro para jogar nas gurias E um pacote de caramelo que a todas oferecerei Le hablare lindo a las guainas para hacerla suspirar Isso é Mario Mijan Medina Mario Mijan Medina é o autor dessa coisa linda que a gente acaba de escutar E num tema que a gente conhece bem Esse que eu citei agora Foi gravado aqui no Brasil, foi gravado pelo Noel Guarani Errancho e Lacambicha Muitos reconheceram em casa Daqui a pouco eu explico porque que eu trouxe essa ideia Desse cara jogando perfume nas gurias e oferecendo caramelos Mas antes, vamos agradecer essa bela música que a gente escutou E vamos receber e saudar Agradecidos a presença do Chamamê Cunhá Aqui com a Araceli e a Silvina Prazer ter vocês aqui É curioso porque a gente vinha falando de Borges Na primeira parte do programa Com o Alfredo Culleton E agora está a Silvina Eu pensei na grande Silvina Ocampo Mas isso não vem ao caso Por que que eu tinha trazido aquilo De jogar água de cheiro Um fraco de água florida Para echar-lhe as guainas Um paquete de partijas Que a todas convidare Le hablare lindo a las guainas Para hacerlas suspirar Será que as guainas De 2023 Deste nosso tempo Dessa nossa época Estão muito interessadas Em que os gaúchos lhe joguem perfume E lhes falem lindo Para fazê-las suspirar Ou isso, por mais lindo que seja Já está um pouco antigo E já tem que ser substituído Por outros assuntos E por outras formas das guainas Dizerem o que bem entenderem O que vocês acham disso? Não Nem tudo é perfume E palavras doces E caramelos Sim, sem dúvida Porque vocês Conversando com a Araceli Antes de entrar De começar essa música linda Que elas fizeram Ela me dizia algo Que me chamou muito a atenção Nós não somos um grupo Claro que são Tecnicamente são um grupo Mas vocês vão entender Como eu entendi O que ela quis dizer Nós não somos um grupo Nós somos um movimento de mulheres Então há uma centralidade Nessa coisa de gênero Nessa coisa feminina No que vocês estão fazendo Assim é Nós somos parte de um movimento De mulheres chamameceras Que, bueno, hoje em dia Na Argentina Somos mais de 300 mulheres E as chicas Que estão aí aqui São parte de um grupo Del grupo que representa Em realidade Ao movimento Porque cada uma das chicas Que conformam o movimento Chamame Cunha Tiene seu próprio projeto Se unem para mostrar E para poder lograr O objetivo que temos Como movimento Que é visibilizar A mulher chamamecera Poder conseguir A igualdade com o homem E poder traspasar fronteras Como agora Estamos fazendo Nós conversávamos aqui também Em off Para quem gosta dessa expressão Eu não gosto muito Mas a gente conversava aqui Sobre o fato De que o chamame Que em outras épocas Para quem conhece A Argentina Há muito tempo Isso fica mais claro Ele era muito regional Ele era muito circunscrito A certas províncias Como a província Principalmente A província De que vocês veem Que é Que é Corrientes Mas também Entre rios Santa Fé Enfim Aquela zona Que eles chamam De litoral Mas hoje Não é bem assim O chamame Tem uma força nacional Muito grande Também esse movimento De mulheres chamameceiras Está com esse âmbito nacional? Assim é O chamame Cunha Logrou Como te decía Traspasar fronteras E Logrou entrar O chamame De la mano De la mujer Em las diferentes Provincias Además de que O chamame É declarado Patrimônio Cultural Imaterial De la humanidad Cosa que obviamente Ayudou A que o chamame Nuestra música Pase Como te digo Esas fronteras La mujer Também se viene Visibilizando E se viene Emponderando Então La mujer E o chamame Hoje Están logrando Ser Lo que Antes Não era Ser Visibilizado Ser Respetado Ser valorado E Además O chamame Não é só uma música O chamame É uma forma de ser O chamame É nossa vida É Como te decía Nuestra forma de ser Así que Llevar Nosotras As mujeres Esto A diferentes Lugares E ver Como é Aceptado Como gusta E que Empiezan Também A Hacer Chamame Em diferentes Lugares Nos pone Muy orgullosas Tu Araceli Estás Na direção Na condução Desse grupo Mas Quando a gente Ouviu A parte musical Agora Como vamos ter Outros musicais Também Estava Silvina Apresenta As meninas A Ana Paula Na guitarra E Lucrecia Em percussão A percussão Era Lucrecia Que estava ali No cajón Naqueles Naqueles Pratos E eu poderia dizer Eu não sou um falante De Guarani Nunca fui falante De Guarani Mas que quando a gente Ouve Tchamame Cunhá Cunhá Está bem É mulher Mas fica aquela Separação Dando a ideia Da mulher Madura Em termos de idade Ao contrário De Cunhá Que já nos faz pensar Na jovem Na menina E na verdade As três Chamameceras Que aqui Estivaram Connosco São três Cunhá Exactamente São as cunhá Mas tem todas as edades Em Chamamecúñá É muito É meninas Pequeñas Grandes Nós chamamos Bueno As que Recién Están iniciando Na música Como as consagradas Como Ofelia Leiva Uma grande Chamamecera Argentina Ela é parte Del movimento Chamamecúñá Também Elia Argentina Zenón Maria Ofelia Son Artistas Consagradas Que já Tienen Mucha trayectoria Muchos anos Luchando Para poder Estar En os escenarios Para levar Nuestra música Para poder subir Elas A los escenarios Porque Además que El Chamamecú En un momento Como decías vos Estaba Relegado La mujer Também Entonces Hoy poder Estar En escenarios Como estamos Nosotras Y Como está Ofelia Que Si bien Ahora está Un poquito Enfermita Pero Sigue subiendo Cada tanto A los escenarios Es un orgullo Es un orgullo Que El Chamamecú Salga De la voz De una mujer Que interessante Essa dupla Reivindicação Que se esteja Doble Reivindicação Que se esteja Reivindicando O Chamamecú Que tu sentisse Como relegado Em algum momento Aquilo que eu dizia De parecer muito Micro regional E de fato Talvez ele não Desfrutasse Desfrutasse Daquele status Dos anos 60 Da samba Saltenhas Talvez ele não Tivesse Aquele lugar Fosse uma coisa Mais popular E que sofresse Um pouco De preconceito Estou dizendo Aqui Estou imaginando Isso Baseado Em algumas Vivências Também Mas que se Reivindique Isso Junto Com a Reivindicação Da condição Da mulher Fica uma Coisa Justa Poderosa Extremamente Histórica Sim É histórico Estamos felizes De que podemos Dizer Hoje uma mulher Pode com orgulho Cantar Chamamecú Em um escenario Tocar Chamamecú Como o hizo Ana Paula Romero Como o hizo Lucrecia Ramirez E é um orgulho É um orgulho Que ver Eu não sou música Eu não sou cantante Ni instrumentista Mas para mim É um orgulho Ver as chicas Como vão crescendo A todas as A todas as mulheres Del movimento Porque hoje em dia É tão forte A união De as mulheres Que entre todas Hacen força E cada vez Mais mulheres Em os escenarios Não só elas Cada vez animam Mais chicas Exatamente Chicas que por aí Não se animavam antes Por ter medo De que le digam No Em um festival Hoje Por ser parte Del movimento Estão recorrendo Todo o país Con a música Sim Não só As chicas Del movimento Que A verdade Que está bom Que também Elas trabalhem Mas todas as mulheres Hoje estão tendo O maior lugar E como você Dizia Estamos muito contentas Ver isso É muito bom A gente tem um regionalismo Tão parecido Com o regionalismo Correntino Sobre muitos aspectos E também com o regionalismo De outras províncias Argentinas A gente Me refiro Ao Rio Grande do Sul E estamos assistindo A mesma coisa Tem trabalhos Muito valorosos Nesse mesmo sentido Aqui E tem algumas pessoas Que começam a despontar Como referências Agora há pouco Não falando especificamente De Tiamamê Mas também De Tiamamê Eu estava pensando Em quando eu conheci A Soledad Pastoruti Que foi aquele fenômeno Impressionante Eu estava em Cosquim Em 98 E eu vi o que era A capacidade dela De arrastar multidões E vocês têm uma dama Uma magnífica dama Correntina Que é a Teresa Paroli Sim, totalmente Como dizei Está bom Que as mulheres Mostrem Su qualidade E sua qualidade Artística Quando você vê Antes se creia Que a mulher Não se igualava ao homem E sim Se iguala ao homem E isso é o que Venimos luchando E te comento Também Tiamamê Cunha Hoje Está formando O movimento De mulheres Aqui no Brasil Já são várias As chicas Que formam parte E vamos por mais A ideia é Seguir avançando Que entre todas as mulheres Vayamos para adelante Paraguai também Patria grande Tiamamê Serra e feminina Exatamente Assim é Maravilhoso Mas bem Estou falando De uma monstra sagrada Será que a gente Desmonstra Vou dizer Temporalmente Aqui provisoriamente Uma monstra sagrada Comentei sobre ela Teressa Parodi Que tal vocês fazerem Então outro tema Da região E do movimento De vocês para nós Vamos lá Tchau 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 Larai-rarai-rarai-rará Larai-rarai-rarai-rará A clementina ilumina A callecita a seu passo As flores de seu cabelo Huelen igual que no campo Cruzando toda a viña Se vai mirando nos charcos Entre as pedras peligra O equilibrio nos obstacos Como se fuera velada A luna entre os guijarros Delante de ella ilumina A callecita a seu passo De luna de esas esquinas, esquinas La espera el Juan con un ramo, un ramo De florecitas celestes Que huelen como en el campo Larai-rarai-rarai-rarai-rará Que tenga o sol en el patio Los dos vinieron de lejos Y tantas cosas dejaron Para intentar que ese sueño Sea verdad con trabajo La clementina se enciende Como un faro Se pode seguir soñando Se pode seguir soñando Está mais do que claro, se pode e se deve reivindicar o feminino, reivindicar o chamamê, reivindicar o feminino dentro do âmbito folclórico que nas nossas regiões aqui sempre foi tão masculino. Se pode e se deve, como dizia agora há pouco, esse temaço que elas fizeram. Teresa, Teresa é um ícone, né? É um tema que nos identifica, se pode e se deve. É o himno de chamamê-cunha. Tinha um mensagem, como dizias. Pois é, e quando a gente pensa em termos de composição, de uma maneira geral, o movimento vai conquistando, vai crescendo a cada dia, o movimento de igualdade de gênero, mas de uma maneira geral a gente vê mais mulheres intérpretes e menos mulheres compositoras. Isso também era assim aqui no Brasil e também está se revertendo. O chamamê-cunha está atento a essa questão da criação? Totalmente, é mais, Silvina Escalante, ela, é uma grande compositora. Ela, como te comentava, dentro de chamamê-cunha, cada uma das integrantes tem seu próprio projeto. O projeto dela se chama Silvina Escalante e ela compõe seus temas. Além de que interpreta, mas também compõe. Fica claro que tu disseste que não é um grupo, formou-se um grupo por essa militância. Exatamente, para a militação. Silvina, e o que que tu gostas de compor? Quem é que está lá na tua memória, no teu ouvido, no teu ouído, não no teu ouvido, ouvido quer dizer isso. Quem é que está lá, sei lá, homens ou mulheres, referências da Silvina na hora de compor? Teresa Parodi, sí ou sí, uma referente como compositora. Me gusta também compositores, homens como Mario Phil. E há um montão por nombrar, mas se me tenho que quedar com alguma, me quedo, obviamente, com a grande, Teresa. Que tem também essa relação com a canção de luta, né? Recentemente ocupou cargos governamentais em função disso. Alguém que está em outras formas de militância pela justiça social, que não só a artística. Esse só parece que a artística é pouco, claro que não. Mas ela também atua em outras frentes. Chamamê Cunhá, está restrito à música, ao canto, ao chamamê, à composição? Ou também faz outras formas de militância social e comunitária? Também fazemos outra militação social, sim. A ideia é poder ajudar também aquelas mulheres ou aquelas pessoas chicas que estão começando e que por aí não podem acceder a um instrumento, por exemplo. Então, bom, aí buscamos a forma, a política, não somos política nós, mas buscamos a forma de poder acercarnos e pedir que nos ajudem a poder conseguir um instrumento para as chicas que não têm. Não só vamos por o musical em um escenário, vamos também por o outro lado. Uma coisa inclusiva em termos mais amplos mesmo. A gente falou sobre essa questão regional, do chamamê. Tem uma expressão que eu adoro, uma palavra que eu acho que foi inventada pelos dois irmãos Drexler uruguaios. O Daniel e o Jorge Drexler. Estou falando assim com sotaque, com acento em português. Os dois chamam a nossa região comum, o Paraguai, a Mesopotâmia e a Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil, de Ilexlândia. Que é a terra onde se toma mate. Porque o mate, a erva se chama Ilex paraguarienses. Então eles batizaram Ilexlândia. Isso é muito interessante. Existe uma maneira de ser nossa aqui na Ilexlândia. Como é que vocês veem essa coisa quando a gente lida com coisas muito tradicionais? Cantam Mário Mijan Medina, gostam do Isaac Wavitbol, gostam do Ernesto Montiel. Tem lugar para ser urbano e contemporâneo fazendo chamamê? Ou tem que ser do campo, tem que ser de a cavalo e esplaca na cintura? Como te decía, e volvo ao exemplo dela, ela faz chamamê contemporâneo. Ela faz um chamamê mais jovem. É um estilo também diferente. Um estilo para poder atrapar e conquistar as novas chicas, as jovens, para que também se enamoren do chamamê e podam depois seguir elas também com a nossa tradição. Mas também amamos nossas raíces, amamos o tradicional. Então, misturamos um pouco e um pouco. O tradicional, Salvador Miqueri, e o novo, que é o nosso. Claro, isso é bonito. Agora vocês estavam falando que o movimento se estendeu ao Rio Grande do Sul. A Guainas, será que está bem de chamar assim? A Guainas Rio Grandenses. Falem um pouco disso, enquanto eu comento com vocês que aqui tem alguns grupos de mulheres, não vou entrar nos nomes dos movimentos, porque esqueceria algum, mas que cantam inclusive as coisas mais tradicionais, mais masculinas. Aquelas que têm a ver com estereótipos, estándares masculinos. Só que do jeito dela, se apropriam, fazem outra coisa totalmente diferente, né? E eu imagino que algumas dessas moças estejam envolvidas com o chamamê Cunhá. Como é que é isso aí? Tratamos de buscar um repertório que seja acorde a lo que nós queremos transmitir também. Se temos que cambiar o gênero de uma canção, por aí também se pode mudar. E, bueno, as canções, há alguns chamamês que, sim, são um pouco machistas, bastante. Então, isso tratamos de não cantá-lo. O que mais nos identifica é o que buscamos. Eu gostava muito de escutar, numa região diferente argentina, a Suma Paz, quando cantava temas surenho, sobretudo, e a Suma Paz, em um dado momento, cantando Osiris, se eu não estou enganado, diz assim, sem facão nas caronas, nem laço atado nos tentos, dizendo como ela ia a cavalo pelo campo. Era improvável que uma senhora, Santa Fecina, usasse o facão na carona e o laço atado nos tentos. Mas nós estamos falando de arte, né? Não é preciso que corresponda a cada ponto. Assim como tantos homens cantavam isso, e nunca montaram num cavalo ou meteram um facão entre as caronas. E aí, qual é o problema? Exato, não? Eu acho que aqui tem algo que eu gosto de dizer, porque eu acho que é importante que seja ouvido no Rio Grande do Sul. Mas acho que é importante ser ouvido por todo mundo que lida com o tradicional de uma maneira geral. Uma peça de arte, seja uma escultura, uma música, uma poesia, ela tem que valer para qualquer pessoa no mundo. de preferência, em qualquer época. Então, como é que a gente vai fazer, se só der para ser entendido por alguém que vive naquele lugar, faz aquele trabalho, ou que o seu avô fazia esse trabalho? Não, eu quero que um chinês contemporâneo escute o Chamamê da Silvina e diga, isso me interessa. Isso fala de mim, fala de coisas humanas. Sim, não? É muito importante saber, é importante o que você diz, porque se alguém fala de algo muito específico do campo, talvez outra pessoa que não sabe nada do campo não o vai entender. Sem dúvida. Essa amplitude tem que ser buscada, né? Da mesma maneira que essa inclusão dos gêneros e de grupos em geral que não estiveram incluídos, também vamos incluir quem vier pela frente, quem ainda nem nasceu, e posso ouvir o Isaac Habitboi, eu voltei com esse tema, com esse nome por ser tão tradicional, e digo, ah, isso é muito bom, eu gostei. O cara nasceu em Nova Iorque em 2050, mas aproveitou um bom Chamamê, porque não, né? O Chamamê segue vigente, o tradicional, também nos jovens. Está bom innovar, está bom fazer temas para que, os compositores, né? Para que todo o mundo possa entender o conceito. E eu creio que passa isso, que os jovens e que os artistas consalhados também estão escrevendo para que o Chamamê traspasse essas fronteiras, que não se entenda solamente se toma este, sim, é meu, este Chamamê não, este não. Então, me parece que está bom. Perfeito, perfeito. É o papel da arte e das outras militâncias no sul da terra, como a gente chama aqui, enfim, na pátria grande, na nossa pátria grande. Um prazer muito grande ter vocês aqui, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por permitirnos estar aqui e mostrar o que fazemos, comentar o que fazemos. E, bom, invitamos a todas as chicas, a as mulheres que se querem sumar ao movimento. Estão abertas as portas para todas. Podem buscar nas redes sociais, em Instagram, Chamamê Cuná, também em Facebook. E, bom, depois cada uma das chicas tem seu projeto próprio, mas nos encontram todas aí, em esse movimento Chamamê Cuná. E, entre todas, fazemos força para visibilizar cada um dos artistas. Perfeito. Muito obrigado uma vez mais. Já sabem como procurar Chamamê Cuná com K, né? Exato, sim, sim. E, bom, vamos ficar com o Dulce Encanto do Chamamê Cuná. E a gente fica por aqui hoje, por esse domingo. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. E, bom, vamos ficar com o Dulce Encanto do Chamamê Cuná. E, bom, vamos ficar com o Dulce Encanto do Chamamê Cuná. E, bom, vamos ficar com a Dulce Encanto do Chamamê Cuná. E, bom, vamos ficar com a Dulce Encanto do Chamamê Cuná. O que é querer, o que é sufrir, porque lhe di meu coração Como uma queja rante na campanha vai flotando O eco vago de mim canto, recordando aquele amor Mas a pesar do tempo transcurrido, merecedidas A lei que palpita, a minha canção E assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas não sei por que a flor se marchou e morreu Fui amando-la com louco amor Assim que, a compreender, o que é querer, o que é sufrir Porque lhe di, mi coração O que é sufrir, porque lhe di, mi coração